Aos seguidores, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, seja bem-vindos ao nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha maroto para fortalecer o nosso canal. Aos seguidores, a madrugada do BBB21 da Globo foi marcado em grande parte pela formação do Paredão. Poucas Juliette protagonizaram uma briga após a Paraibana ficar insatisfeita com o voto da cantora. Outras indicações também não foram bem recebidas e viraram assunto como as de Vitube e Gilberto. O voto do Pernambuco chegou a causar até esquecimento em um certo crossfiteiro. Vitube, por sua vez, chorou e abraçou um de seus escolhidos para a Berlinda. O efeito da sister nos outros participantes não passou despercebido por Juliette, que soltou uns comentários sobre o assunto. Confira tudo o que aconteceu na madrugada do BBB21. Vamos lá. Paredão formado. O 12º Paredão da edição está formado e Caio Gilberto e Fiuk estão na Berlinda. O Paredão começou a ser formado com a vitória de Camila de Lucas do Anjo no sábado, que imunizou. Além disso, nesta semana, a líder tinha direito a duas indicações. Um dos brothers, castigado pelo monstro, e outro participantes. A influenciadora indicou Gil do Vigor. Thiago Leifte ainda revelou que o Anjo era autoimune aí para Camila de Lucas. No confessionário, cada participante votou em duas pessoas. No confessionário, Arthur foi o mais votado da casa com quatro votos. E Caio empatou João, Juliette e Pouca, que receberam três indicações com o voto de Minerva. Viu Tube escolheu o Goiânio e a dupla disputou a prova bate-volta. Arthur foi o sortudo da noite e se livrou do Paredão. Caio caiu na Berlinda. Deu briga. É isso mesmo. Juliette e Pouca discutiram logo após a formação do Paredão. A Paraibana se frustrou com o voto da cantora e as duas se desentenderam na cozinha. Metade da casa está no Paredão. Existe uma líder e o Anjo, você, queria que eu fizesse o quê? Votasse em uma pessoa que votou em mim? Questionou Pouca durante a treta com Jujuba. Agora, pai, o quê? Se na semana passada, Vitube chamou Caio de pai. Hoje, a cista optou por colocá-lo no Paredão. Em um desempate e afirmou que não poderia emparedar sua mãezinha no reality show. Pouca depois da formação do Paredão, Vitube se aproximou de Caio chorando por sua escolha e de brigar-se com ela. Menina, não quero que você chore. Não, por favor, não quero te ver chorar. Consolou o Caio a Vitube. Bom, se isso é ser pai e filho, então Deus é mais querer ser amigo dela. Mais lágrimas? No Paredão, Fiuk não conseguiu conter o choro e desabafou no sofá. O brother foi consolado por Gilberto, que disse que o ama, também te amo, Gilzinho, respondeu o cantor. Cuidado, Fiuk, que Gilberto está cheio de fogo, viu? Brincadeira, gente. Agora, Vitube convençou com Pouca e Juliette. Pouca convençou com Vitube no quarto cordel e desabafou sobre a reação de Juliette ao saber que recebeu seu voto. A afanqueira perguntou à influenciadora se estava errada, mas Vitube a tranquilizou. Eu, Vitória, que tenho uma relação muito forte com Caio e Arthur, entendi você. Não votar neles, porque quando ninguém estava do seu lado, eles estavam, afirmou a Iotube. Juliette e Vitube conversaram sobre a formação do Paredão. Vitória, se você não fosse líder, possivelmente, eu estava no Paredão, afirmou a advogada. Ué, esqueceu? Gil votou em Arthur nesta formação de Paredão. E o crossfiteiro parece não ter aprovado a escolha do Pernambuco, conforme relatou o Vitube. Eu não voto nele, eu falei com ele. Você é trouxa, você é burro, porque semana que vem, se eu vou, é menos um pra votar com você. Ele chegou pra mim chorando e falou, desculpa, eu precisei. Eu falei, demorou. No décimo primeiro Paredão, que culminou na eliminação de Thaís, Arthur votou em Gilberto no confessionário. Desabafos de Juliette. Após a discussão com pouca, Juliette desabafou durante a madrugada com Camila de Lucas e Vitube. Bom, eu não estou com raiva dela, eu estou com raiva de mim, por ser idiota. Era só eu ter engolido meus sentimentos e ter votado, lamentou a sister. Em outro momento, em conversa apenas com Camila de Lucas, a maquiadora disse não ter gostado de o tom de voz de pouca durante a discussão. Não vim pra levar grito de ninguém, todo mundo merece respeito aqui dentro. Rolou um abraço entre Caio e João Luiz. João Luiz garantiu a Caio que não votou nele e os brothers se abraçaram. O Goiânia agradeceu o professor de geografia. Eu fico feliz, você é peixe. Sou um trouxão. Foi o que disse Fiuk ao comentar votos recebidos por outros participantes. O cantor se incomodou especialmente com o voto de Vitube e lamentou a indicação em papo com Gilberto. Ela chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro. Então, fiquei com aquilo guardado. Mas aí, deveria ter visto outras coisas. Vacilei. Revoltada. Pouca desabafou sobre o comportamento de Camila de Lucas e Juliette após a formação do paredão. E em papo com Caio e Arthur, a cista estava bastante irritada com a postura da dupla. A Ju tá puta comigo. Camila tá virado a cara pra mim toda hora. Agora sendo mesmo, virou a cara pra mim. Que votou em mim semana passada, sabe? É muita hipocrisia. Hipocrisia do carai. Disse aí a pouca. Será que Juliette acertou, gente? No quarto cordel, Juliette comentou o comportamento dos outros participantes em relação aos votos e indicações de Vitube. Vitória líder vota no povo e o povo continua amando ela, afirmou a advogada. Mais tarde, no cômodo, Gil disse que não consegue colocar Vitube no paredão, mesmo a cista tendo colocado duas vezes na berlinda como líder. Se eu sou líder, ela não é minha primeira opção. Disse o Pernambuco Gil do Vigol. É isso aí, pessoal. Agora a nossa cobertura do BBB21 está chegando ao fim. E aí, gostaram ou não? Se gostou, se inscreva no canal pra ficar por dentro de mais conteúdos assim. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri